Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Eu vou começar a organizar a caixinha agora da ganhadora do sorteio, que no caso foi a Flávia. Flávia, mais uma vez parabéns, tá? E muito obrigada por você nos acompanhar aqui. E gente, eu vou mostrar pra vocês o que a Flávia escolheu a mais, né? Eu não cheguei a comentar com vocês aqui, mas eu já ia falar pra pessoa ganhadora, me falar o que ele queria mais, fora já aquelas coisas que eu mostrei pra vocês, né? E a Flávia já até facilitou ela, antes mesmo de eu perguntar pra ela, ela já me mandou um e-mail falando dessas coisas aqui, inclusive obrigada por isso, Flávia. E ela tem um gosto bem particular pra comer as coisas. Ela me pediu moti, aí esse moti aqui, gente, ele é industrializado, tá? Ele não é igual aquele que eu mostro pra vocês, eu fritando e tal, assim. Aquele lá, infelizmente, a data de validade dele, eu acho que é de dois dias, eu acho. Talvez de um dia, de dois dias. Ele vence muito rápido. Então esse daqui é industrializado, né? Então, ela pediu moti, pediu lula seca. Eu nunca comi isso daqui. Aí eu tô escolhendo, peguei essa daqui, que ela é defumada, então eu acho que aí vai ser bem gostosa, né? E essa daqui também, eu vou mandar dois chips pra ela, espero que você goste. E ela pediu também esse negócio aqui, ai, como que era o nome? Yucan? Ai, não me lembro o nome disso daqui. Ele parece uma gelatininha, assim, sabe? Eu nunca tive coragem de experimentar isso daqui. Aí eu peguei um saborlicado dos que tinham. Achei bem legal, no próximo sorteio que eu fizer aqui no canal, eu coloco também. E acho que vocês também podem experimentar. Ou eu posso até fazer um vídeo experimentando isso daqui, o que vocês acham? Comenta aqui pra mim se vocês acharam interessante, ó. Então, tem quatro. Quero pegar tudo com a mão. Cinco. Aí eu vou mandar esse aqui pra ela também. Esse chocolate aqui, lembra que eu falei pra vocês? O dia que eu mostrei o que a ganhadora do sorteio ia levar, e eu falei que era uma coisa importante, e depois eu falava, e acabou que eu esqueci de falar no dia do sorteio. Esse chocolate aqui, Flávia, eu queria que você desse eles pra sua mãe, ou pra sua avó, pra alguma dessas mulheres que ajudou na sua criação. Então, eu queria muito que você fizesse isso, se possível. Se porventura você já não tiver mais a sua mãe, né, ou a pessoa que criou você, entrega ele pra uma pessoa que seja muito importante na sua vida, tá bom? Então, era esse o intuito desse chocolate aqui, ó. Que ele seja entregue pra uma pessoa que seja muito importante na sua vida, tá? E aí, gente, vou arrumar a caixinha aqui, e depois vamos lá pro correio. E aí, gente, vamos no correio e vamos passar no hospital. Ó, quem vai tomar vacina? O Luizinho. A Luizinha também, tadinha. Vai chorar, Luiz? Vai chorar? Vou filmar você, se eu chorar. A Luizinha, tadinha. A Liza dá dó, porque eu não entendo. Ela fica tão feliz aqui, aí depois leva a vacina. Né, bebê? E aí, Luiz? Doeu muito? Nem fez cara de dor. Nem fez. Agora é isso aqui. Quase deu um soco no médico. Mas, ó, ganhou adesivo, né? Ah, você quer isso aqui? Eles deviam ter dado isso aqui antes, né? Não. Então, ó. Então, Liza. É, que eu tava vendo o negócio aqui. Olha aqui, ó, onde tava, você colou o outro, ó. Ela colou na testa. Aqui, ó. Ó. Agora você tem dois. E o Luiz ganhou esse aqui, ó. É a enfermeira ali que faz, né, Luiz? Deixa eu ver. Toda vez que eles vêm aqui, elas ganham um desse aqui, ó. Ela que faz. Tá. Depois, assim, não posso ter que ficar com o outro desse aqui, ó. Eu acho que eu tô de novo, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não existe. Deixa eu ver. Não temammô. A gente tá curtinho, vou mostrar pra vocês a arte que eu vou fazer. Vou pintar meu cabelo. E eu vou usar essa tinta aqui, ó, dessa marca Lise. Olha, vocês estão reparando que na caixinha ela parece ser vermelha? Ó, veremos, ó. Veremos, né? Veremos. Porque aqui no Japão é propaganda enganal. Vamos ver. E ela é de espuma, ó. Essas tintas, assim, são bem facinhas de passar, porque, ó, você começa no coco, depois vai pro cabelo, começa de o resto, papapum, isso aqui é o que vem, né? Você mistura, você mistura esse aqui nesse aqui, coloca esse aqui, luva. Esse daqui é pra passar depois. Vamos abrir. Veremos. Um boxinho da tinta. Um boxinho de tinta japonesa. Um pump. O negócio de chucaiá, né? Você tem que virar de cinco vezes. Para cima, para baixo. Aliás, para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Ah, tá. Ó, e não pode fazer assim. Aí que se... Não, não pode... Ah, gente, então. Vou fazer com a caixinha. Não pode fazer assim, tá? Tem que chacoalhar assim. A hora que estiver fazendo eu gosto. Muito seio, né? Só de outro jeito. Este aqui... É o... Pra você passar depois o tratamento, né? Geralmente, eu acho que as tintas japonesas, elas deixam o cabelo muito ressecado, né? Aqui, na verdade, é a tinta, né? Este aqui é a corzinha, ó. E este aqui, provavelmente, é a oxigenada. Deixou? E aqui dentro é o manuel, né? Espera aí que eu vou abrir. Depois que você começa a gravar vídeo, você começa a ter uma habilidade de fazer as coisas com a mão só. Que é impressionante. Porque você sempre tá com a mão ocupada. Aqui vem as instruções. Ai, ai. Aí, então, as instruções. E aqui a luvinha, né? Veremos. Continua a fazer as coisas com a mão. A gente tem tripé, né? Você pega pra aqui, né? Olha, e é aquela luvinha de médico. Não é aquela luvinha safada, transparente, né? Esta daqui parece uma luvinha boa. Vou usar ela mesma. Então, é isso daí. Aí, aqui a gente vai colocar... Vou virar essa câmera, porque tá difícil fazer com a mão só. E aí, você... E agora, você não pode chacoalhar ela assim. Você tem que só fazer assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Aí, a hora que você apertar aqui, ela vai sair espuma. Entendeu? Bora lá pro banheiro. Vocês ignoram essa bagunça aqui, que é roupa. Ítalo largou, Luiz largou. Eles vão fazendo assim, sabe? Casa da mãe Joana. Né? Na tua casa é assim também? Ah, meninos. Então, a tinta tá assim, ó. Ela tá ficando um pouco rosada, tá vendo? E agora, eu vou trocar o bico. Eu tenho capa de pôr aqui, mas... Eu joguei a minha fora e eu não sei... É... Eu não sei, não. Eu não quero esperar até amanhã pra comprar outro. Então, vai com esta mesmo. Aí, você coloca este bico aqui, ó. Que sai espuma. Vou colocar a luva. Eu vou passar só com o bico aí e ir espalhando com a mão, né? Mas, eu deixei aqui por... Eu deixei aqui por se acaso precisar, um pentinho com pincel, né? E eu sempre deixo um paninho também, pra se acaso pingar tinta em algum lugar e eu poder limpar. Porque eu tenho algumas heranças aqui na parede já de tinta, né? Que eu fui... Eu sempre sou eu mesma que pinto meu cabelo, então eu sempre largo uma herança. Não sei. Ficou um pouquinho grande, mas é o que tem pro momento. Vai isto mesmo. Eu vou começar passando... Eu não vou passar assim, tipo, aqui e jogar, passar lá. Como ela é espuma, eu só vou espalhando, assim, na cabeça inteira. Esse é o prático dessas tintas de espuma. São bem mais fáceis. Você aperta aqui, ó. Sai uma espuma. Tá um pouco líquido ainda. Talvez tenha que mexer um pouquinho mais. Mas tudo bem. Ó. Ah, e essas tintas aqui, elas saem mais fácil. Eu não sei se ela chega a ser um... É tinta mesmo. Não sei, gente. Ó. Tá vendo? É espuma e espuma, ó. Aí, eu venho aqui com o pentinho pra pegar certinho aqui, ó. Principalmente na frente, né? Se não pegar direito no... Na raiz aqui, danou-se. Será que vocês estão vendo? Ó. É uma espuminha. Você olha isso aqui, você fala. Isso aqui não vai tingir nunca o cabelo, né? Mas tinge, gente. Pior que tinge. Aí, você vem só com cuidado maior, assim, nesses lugares, assim, que tem, ó. Na... Nesses lugares que aparece mais, assim. Vem com um cuidadinho um pouquinho maior. Ah, eu protegi minha orelha, ó. E pra vocês terem ideia do tanto que rende, olha como meu cabelo tá molhado. E, ó. Ainda tem. Viu como só um tubinho dá? E eu paguei, gente, acho que 500 ienes nessa tinta. Dá 15 reais, mais ou menos, tá? E é isso, gente. Vamos ver. Depois de lavar, eu volto pra ver como que vai ficar. Franjuda. Olha como ficou, gente. Ó. Ô, menina luz. Eu achei que vai dar pra manter bem o vermelho com essa tinta, ó. Só aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver na raiz aqui. Ficou um pouquinho escuro. Então, na próxima vez, eu acho que eu tenho que caprichar um pouquinho mais aqui nessa raiz. E nas pontas, ó. Eu achei que ficou bem parecido. Talvez ele tenha clareado um pouquinho, assim, sabe? Do que a cor que já tava. Amanhã, de manhã, eu vou tirar uma foto. E daí, na hora da edição, eu coloco a foto pra vocês verem na claridade, né? Porque dá diferença. Pra ver como que fica. E lembrando, gente, se você é daqui do Japão e vai usar essa tinta, né? Não esquece que o meu cabelo já estava com fundo vermelho, né? Então, talvez pode ser que você passe e não fique tão vermelho assim, né? Eu tô até bem espantada de ter pego tão bem a raiz, assim. Ter ficado bem. E tô com a franjona. Dessa vez, eu não vou cortar. Vou ficar um tempo sem franjinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like e comenta bastante aqui o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho